Tô sozinho e você tá longe Sabe, Deus, por que você se esconde? Onde é que você está? O coração pede que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Onde é que você está? Telefone, me mande um aviso, me dê um sinal Abro uma notícia, um cartão postal Pra ver se eu engano a minha paixão Eu grito, quem sabe o vento me traga você Em meu pensamento eu possa te ver E ouvir as batidas do seu coração Quando a louva ir embora A saudade devora A solidão não é demais Quando é fora, pior Pedra, silêncio e volta pra mim Tô sentindo demais sua causa Tira do meu coração Esse amor que me mata O coração pede que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Com quem é que você está? Telefone, me mande um aviso, me dê um sinal Alguma notícia, um cartão postal Pra ver se eu engano a minha paixão Meu grito, quem sabe o vento me traga você Em meu pensamento eu possa te ver E ouvir as batidas do seu coração Quando a louva ir embora Quando a louva ir embora A saudade devora A solidão não é demais Quando é fora, pior Pedra, silêncio e volta pra mim Tô sentindo demais sua causa Tira do meu coração Esse amor que me mata Tira do meu coração Esse amor que me mata Tira do meu coração Esse amor que me mata Essa é a história De um novo herói Pelos compridos A bola no vento Pela estrada No seu caminhão Travado no peito A sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Para namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Essa é a história de um morrer Apenas cumpridos a rolar no vento Pra dar estrada no seu caminhão Travado no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Para namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Fazer seu caminhão voar nas nuvens Apenas cumpridos a rolar no vento Apenas cumpridos a rolar no vento Qualquer coisa por você Nunca é demais Em cada estrada no vento Achar um canto pra poder te amar Por amor Por amor Ninguém vai duvidar É loucura demais É loucura demais É loucura demais Esse amor Esse amor que me faz me levar Pra ganhar o seu amor Sou capaz de mudar o seu caminhão voar nas nuvens Sou capaz de mudar o seu caminhão voar nas nuvens E as loucuras que eu fizer Não vou pra trás Eu tenho um coração Eu tenho um coração Pequeno pro amor Que eu posso dar Por amor Por amor Por amor Me deixe de trovar Que tudo é possível Quando a gente quer amar É loucura demais Loucura demais Loucura demais Tanto amor Assim não dá pra segurar É loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver vai me levar É loucura demais Loucura demais Tanto amor Assim não dá pra segurar É loucura demais É loucura demais É loucura demais Esse amor que me faz viver vai me levar É loucura demais Não cura demais, tanto amor assim não dá pra segurar Entre a outra e você, eu prefiro a outra Você só me faz sofrer, agindo como louca Enquanto você me fria e me deixa sozinho A outra me deseja, me morde, me beija, me faz carinho A outra me deseja, me morde, me beija, me faz carinho Fique aí com suas brigas, eu vou voltar com ela Ainda hoje estarei nos braços dela Uma palavra de carinho, você não sabe dar O nosso amor foi um fracasso, vou voltar com os braços de quem sabe amar O nosso amor foi um fracasso, vou voltar com os braços de quem sabe amar Fique aí com suas brigas, eu vou voltar com ela Ainda hoje estarei nos braços dela Uma palavra de carinho, você não sabe dar O nosso amor foi um fracasso, vou voltar com os braços de quem sabe amar O nosso amor foi um fracasso, vou voltar com os braços de quem sabe amar Entre a outra e você Eu prefiro a outra, você só me faz sofrer Ajuda o povo louca, enquanto você me fria e me deixa sozinho A outra me deseja, me morde, me beija, me faz carinho A outra me deseja, me morde, me beija, me faz carinho Ainda hoje estarei nos braços de quem sabe amar Ainda hoje estarei nos braços dela Vou voltar com os braços de quem sabe amar O nosso amor foi um fracasso, vou voltar com os braços de quem sabe amar O nosso amor foi um fracasso, vou voltar com os braços de quem sabe amar O nosso amor foi um fracasso, vou voltar com os braços de quem sabe amar O nosso amor foi um fracasso, vou voltar com os braços de quem sabe amar A nossa casa tá pegando fogo, eu quero ter fumaça levantar O que é dela vai ficar queimando, e o que é meu eu já direi de lá Diz o ditado que o amor é cego, agora eu tenho que acreditar Essa mulher é uma viúva negra, que faz amar, depois quer me matar E dessa vez quase que conseguiu, eu escapei mesmo por milagre Tudo que é dela já viúva negra, e eu não quero que ninguém apague A nossa casa tá pegando fogo, eu quero ter fumaça levantar O que é dela vai ficar queimando, e o que é meu eu já direi de lá A nossa casa tá pegando fogo, eu quero ter fumaça levantar O que é dela vai ficar queimando, e o que é meu eu já direi de lá Essa mulher destruiu minha vida, todo meu sonho foi por água abaixo Pra mim que agora em diante essa mulher, é bananera que já deu seu caos Seu branco é lágrima de crocodilo, é fingimento quando ela chora E se alguém tiver com pena dela, fique com ela que eu tô cascando fora A nossa casa tá pegando fogo, eu quero ter fumaça levantar O que é dela vai ficar queimando, e o que é meu eu já direi de lá A nossa casa tá pegando fogo, eu quero ter fumaça levantar O que é dela vai ficar queimando, e o que é meu eu já direi de lá A nossa casa tá pegando fogo, eu quero ter fumaça levantar A nossa casa tá pegando fogo, eu quero ter fumaça levantar A nossa casa tá pegando fogo, eu quero ter fumaça levantar Sei que andam falando do nosso caso Eles já descobriram tudo entre nós dois Vamos deixar neste quarto nosso segredo Vamos amar sem medo do que virá depois Deixe que falem de nós o quanto quiserem Nesta noite estaremos juntos pro que der e vier Deixe que me abrace bem forte, sem timidez Vamos viver na sua mão, por mais uma vez Deixe que falem de nós o quanto quiser Nesta noite estaremos juntos pro que der e vier Nesta noite estaremos juntos pro que der e vier Vamos viver na sua mão, por mais uma vez Vamos viver na sua mão, por mais uma vez Já falei pra você que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo que deixa perdido E vai te arrancar tudo que deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso que briga desfechos e revira voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Um pedaço da vida porque a vida inteira isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu eu te explico de novo Você brinca Comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embate combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito rumo a remoto que sai pode tudo bagunça na calma Fechando o indeciso o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embate combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito rumo a remoto que sai pode tudo bagunça na calma Fechando o indeciso o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito rumo a remoto que sai pode tudo bagunça na calma Fechando o indeciso o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Ao morrer da tarde de um dia qualquer Ao chegar a noite eu me despertei Sonhando eu vi aquela mulher Que aos pés do altar um dia me dei Vestida de branco, de velho e grinalda Saindo da igreja sorrindo ao meu lado Que cena mais triste eu presenciava Porque me obrigava a rever ou passar Estou e não pude conciliar o som De novo eu dormia sonhando com ela E neste momento ela tinha outro dono Que teme e sorria abraçando ela E o meu filhinho que tanto adorava No peço chamava seu nome também Veja o resultado de um homem traído Nem mesmo dormindo Sossego não tem Hoje tenho medo de tudo e de todos Minha própria sombra me causa suspeita Vejo na mulher uma pedra de gelo Assim como brilha, tão breve é despeita Tenho o dedo sujo, não posso apontar Erros de outros também tem os meus Não peço a ninguém que confie em mim Sou homem despeito e só creio em Deus Queca não tem também E assim como brilha De novo eu dormi De novo eu dormi De novo eu dormi Não me lembro De novo eu dormi De novo eu dormi De novo eu dormi Tora e da minha vida Você, linda morena, que me fez tanto perigo Depois deu, não sei porquê, foi me deixando sozinho Estou numa encruzilhada, numa curva do caminho Por você fui esquecido, estou num mundo perdido Sem você, meu amorzinho Nem eu mesmo acredito, que o nosso amor foi despeito E vou muito apaixonado, também sofrendo despeito Se você voltar pra mim e deitar sobre meu peito Vai notar com emoção que meu pobre coração está batendo de outro jeito Eu queria que voltasse ao tempo antiguamente Para mais dar a saudade, que eu sou amatamente Vou te fazer um pedido, peço se possivelmente Porque já sofri demais, suportar não sou capaz Que você viverá ausente Eu vou te fazer um pedido, que eu sou amatamente Eu vou te fazer um pedido, que eu sou amatamente